Fala galera do canal Santos com Entrede, vamos falar de Adacash, garoto, eita, Adacash, muita grana, tô dando muito dinheiro moleque, bora, muito money, 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 muito money, pessoal, é o seguinte, se inscreva no canal, deixa seu like, gema preciosa aí, gema preciosa, então, você está no canal Santos com Entrede, beleza? Vamos falar aqui, vamos falar logo de Adacash, vamos direto pra ela, vamos aqui no Twitter, não, no Twitter, cadê meu Twitter, tá aqui, ó aqui, Adacash está quebrando, sabe o que Adacash fez, ela foi na imprensa, né, é, aqui ó, quebrando as notícias do Yahoo, Adacash atingiu a imprensa correndo, e Adacash também, né, quer dizer que ela tá, ela tá divulgando o trabalho dela, olha, Adacash anunciou hoje o progresso de seu projeto de criptomoeda, Adacash é um projeto promissor, um projeto que dá dividendos pra você, você fica recebendo, você fica recebendo, uma renda passiva, então, ela já foi lá no, 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 no Yahoo, né, já anunciou, E ela já foi também nos jornais, né, e tá anunciando o trabalho dela, então, se a gente for olhar lá no gráfico, bora olhar lá no gráfico o que que tá acontecendo A gente aqui, chegando aqui no gráfico da Adacash, olha, bem aqui, ó, aqui nesse gráfico aqui, veja bem, que ela vinha num canal de baixa, tá, ela vinha num canal de baixa Só que hoje, ela rompeu a LTB, ela rompeu a LTB, ela bateu um suporte, tá, suporte, e rompeu a LTB, ó, já rompeu a LTB, ela vinha caindo, tá, mas topou no suporte e rompeu a LTB Aí entra a notícia, tá, pessoal? Quando entrar essa notícia, aí ela vem, já começou a subir, ó, então, a notícia vai, vai colocar lá pra cima, aqui, ó, o primeiro alvo aqui de Fibo, ó, Batendo esses alvo aqui, ó, esse, tem esse, tem esse, ó, tem esse aqui, ó, esse alvo aqui, ela vem, tá acumulando pra subir, né, esperando o volume Ela tá esperando o volume, ó, olha o volume aqui embaixo, ó, tem que tá esperando o volume pra ela poder tá acumulando, tá acumulando aqui, ó, acumulando pra subir, pra tocar aqui o nosso primeiro alvo Beleza? Ela já tocou um alvo aqui, ela tava aqui embaixo, abri, pá, aí bateu esse alvo, tá acumulando pra subir Bora ver, ó, ah, bora conferir as ondas, né, Becca? As ondas de, bora conferir as ondas Deixa eu ver, nós temos as ondas de, ah, uh, a onda de Hertz Bora ver aqui, onda, será que é onda? Um, dois, três, quatro, E Ou será que essa aqui é a onda Ah, não teve força para a onda 5 Vai lá Aí Onda 1 1 Onda 1 Deixa eu ver aqui Ah Deixa eu ver aqui Onda 1 Ah, tá Tá aqui, tá errado Tá errado aqui É aqui, ó Aqui Onda 1 A 2 Tá, bora colocar maior Aí Colocar maior A 2 E a 3 Vai com a 3 A 3 A A 3 A 4 E a 5 Papai, ó Aqui assim Ela tá me lateralizando aqui, ó Aqui, ó Tem que entrar volume aqui embaixo, tá Pra confirmar a onda aqui Essa 5 Tem que entrar volume aqui embaixo Beleza, pessoal? Então é isso, olha Onda 1 1, 2, 3, 4 E a 5 Só que tem pra volume Tá faltando volume aqui, ó Tá? A notícia É bem Amanhã em diante É bem para aquela Aí Onda 5 Ó Beleza? É isso aí, pessoal Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Beleza, pessoal? Ataqueche É To the moon To the moon Ataqueche Beleza? É isso aí Se inscreva no nosso canal E deixe seu like Valeu E E Obrigado.